Continuando a jornada, nossos treinadores estão aqui num dilema Se devem prosseguir e treinar os pokémons Ou achar uma cidade pra poder participar de algum tipo de competição O que será que eles vão fazer? Acho melhor eles treinar, porque eles estão meio ruim Meio não, né? Pokémon nível 5, pelo amor de Deus Eles estão muito fracos Ah, eu não aguento mais andar Para de reclamar, já tá quase chegando Sem contar que pra você é mais fácil, é só rolar Deixa eu falar pra você Eu quero treinar meus pokémons Não, mas tem algo muito importante Lá na cidade vai ter um campeonato O que você tá fazendo, Mista? Tá me dando alergia essa flor Lá na cidade vai ter um campeonato de pokémon mais bonito Não vai ter isso não, é batalha pokémon de luta e porrada Sangue Não, não, mas vai ter também Enrola a cabeça e quebra a perna Não, mas vai ter um campeonato de beleza de pokémon E eu preciso muito de um mil Eu quero um mil e a gente tá quase chegando onde é que eles costumam viver Olha aqui, aquele pokémon alto ali Não, pera aí Ô, 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 Zeeero Eu escutei histórias sobre ele Ô, Mista Oi Fica quieto, Zeeero Mas galera, ele tá logo ali A Mista é noob O quê? Você falou que é onde eles vivem Mil Não vivem Viver É um só, só existe um, menina Você nunca vai ter um desse Acho que praticamente ninguém Acho que ninguém viu um mil até hoje Sim, só existe um Ele é uma lenda quase A gente nem sabe se ele existe Eu vou ter um Os únicos que a gente tem certeza que existem Eu preciso dele pra ganhar esse campeonato Não, mas tem muitos outros bonitinhos por aí Não Procura um Caterpie Ele é tão fofo Que Caterpie? Caterpie? Ó, tem um gatinho ali atrás, ó Galera Façam silêncio Vocês nunca escutaram a história daquele pokémon? Pera aí Primeiro deixa eu contar uma outra história Os únicos pokémons que a gente tem certeza que existe É aqueles que tem holograma lá perto da cidade Que é o Entei, o Raikou e o Suicune Eu vou capturar o meu mil Talvez, você querendo ou não Você acreditando ou não Eu vou capturar o mil E vou ganhar o concurso de beleza dos pokémon Fala pra essa murrinha que não existe o concurso de beleza Mas na verdade Existe um concurso Que a beleza dos pokémons e os ataques deles É o que contam É bem diferente de um concurso de batalha É, é o concurso onde você vai, né? Porque você vai ser um fracote E eu vou treinar meus pokémons Ah, deve ser Vai fazer o seu peso Tá, mas... Nossa, ele só vai dar aquela pokémon Tá vendo esse pokémon aqui? O que você tá falando do Luciano e Hulk? Esse pokémon aqui Dizem que ele sequestra crianças E leva pra uma caverna É um pokémon pedófilo Eu vou embora Pera, pera, pera Olha lá, você não quer uma pokébola? O Zier, vai lá, abraça ela Ih, tá fugindo Uh-oh Não é Acho que essa pokébola quer lutar Ih, trouxa Vai te tomar um choque nessa bunda gorda Corre, corre, corre Quer dizer, gorda não, né? Você nem tem bunda Parece... Enquanto você tem duas Parece aquela carta do Yu-Gi-Oh lá Fugir Com o negro Olha, ovinhos Ah, cadê os ovinhos? Comeram os ovinhos Já sei quem comeu É só porque a gente tá lá na Páscoa Que você tem que comer até os pokémon Aqui, uma Magikarp Magikarp é muito forte, cara Preciso de uma Magikarp Onde que você tá, menino? Eu tô aqui no laguinho Tem um Pidgey ali Eu vou treinar meu Eevee Eu vou matar essa Magikarp Só que meu Eevee não tem ataque muito bom Então eu vou colocar o Mokei Cadê ele? Olha, achei os ovinhos Vai Mokei Dá um longo chute Cadê ele? Pá, bicuda Tá achando que o pokémon dele é um licinho Focus Energy, Liz, Crash Vai dar outra bicuda Você só tem bicuda só Bicuda Pau Matei Eu matei E pra vocês ficarem com a inveja Ih, agora tem um Pidgey ali Ele tá lutando contra mim Meu Deus do céu Eevee Ele tá pedindo por uma Magikarp Não é Magikarp, é um Pidgey Magikarp Afoga ele, Eevee Boa, Eevee Afoga Afoga Vai, Eevee Que vendia Então Vamos batalhar Não Mista Você gostou do meu Trapinche? Af, seu Ramelão Por que você tem uma barata nível 14? Vamos batalhar Não vamos batalhar A gente precisa ir pro centro pokémon Meu pokémon está doente Mas achar um centro pokémon Será que já voltou a energia lá? Acho que já Enfermeira, a joia tá de greve Tudo uma bagunça Ai, ai As joias dessa cidade estão Olha que bonito Ah, um Patriso Ah Mas lá, Mista Acho que ele dá pra você Pelo menos ficar em terceiro lugar Terceiro lugar? Eu não nasci pra ficar em terceiro lugar Eu vou ficar em primeiro lugar Com o meu Miu Você nem nasceu Pra ser um treinador Um pokémon, menino Miu Miu Eu acho que ele não está aí Tomara que venha um Hunter daí E lamba sua cara Ai, meu Deus Você é nojento Você tem medo de pokémon fantasmas, Mista? Não Ué Oi Moço Você é pra casa do Viu Miu por aqui? Olha que lindo Um pedioto Que moço mal educado Será que tem alguma coisa nessa casinha? Sai Sai, Zinho Eu vi primeiro Eu vi primeiro Sai, Zinho Vinha Vinha Sai, Zinho Ai, vocês só fazem brigar Sai, Zinho Troca Não tem nada aí? Não Ah, medo Droga Opa, Magic Carp Cadê esse Magic Carp? Eu adoro Magic Carp pra treinar Nossa, que casa velha Abandonada Vai, Ivy 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 Morda ele Vai, Ivy Morde Isso, Ivy Chama de Sushi, Ivy O Ivy é um gatinho Ele nem morde Ah, deve morder não Ei Achei Que? Não Mista O Achei É uma batalha O que que você achou? Achei Pro que que você pretende evoluir seu Ivy? Eu acho que eu vou... que ele vai ser um... não sei ainda Ah, não... Não sei se evolui pro Vaporeon... pro... tem tantos... Se você me der ele, eu evoluo ele na hora Eu nunca vou te dar ele E ele vai evoluir quando ele quiser E pra evolução que ele quiser Porque eu mostrei sentimento, sabia? Espera ali, ali tem uma caverna? Eu vou procurar pra ver se eu acho alguma coisa Toma essa Magic Carp pra você, achei? Eu vou primeiro, eu vou primeiro Eu não quero Toma ela na sua sexta-feira, santa Uma caverna, uma caverna, uma caverna Ué Ué Mista, eu não tô afim de entrar lá, não Por quê? Não sei Deixa ele lá sozinho Tomara que ele... Tomara que venha o Hunter e lamba a cara dele Ai, ai, a gente precisa achar um centro do Pokémon O Pokémon tá fraco Tá? Acho que eu só consegui lutar contra a Magic Carp agora Ui Olha que bonitinho Vem, vamos comigo, a gente tem que achar o Mil Mas e o Zero, vai deixar ele lá? Já, depois ele alcança a gente Eu ouvi dizer que... Ouvi dizer que o quê? Olha, um Klinger Senhor, você tem queijo É um Krabby, na verdade Eu falei que tá errado São pessoas que estão treinando Mas ele tá nível muito alto, cuidado Tá Então eu vi... Mista, eu acho que você ganha desse treinador Pokémon baixinho Eu acho que não Tá nível 6 o meu Pokémon Mas você só tem um? O outro morreu Eu vou tentar Quem sabe? Eu tento Então vamos lá Ele tem um Niki, ele é nível 10 Ele é o Nanico Se você perder pra ele, eu vou rir Ai Eu acho que vai dar ruim Eu tinha que ter meus dois Pokémons Perdeu Vai ter que lavar minha roupa por uma semana Bom, vamos até o centro do Pokémon Daqui a pouco a gente volta aqui buscar o Zier Ai, Mista Por que a gente ajudou tanto? Tá chegando, já é por aqui Por aqui o quê? Você nem sabe onde que é A gente tá perdido nessa floresta Sem Pokémons O Zier sumiu Eu sei que tem um centro por aqui E já já ele alcança a gente Por que aqui tá iluminado? Ah, por que tem água Ei Aqui, aqui Olha, Mista Dá pra procurar um Pokémon aqui O que é isso? O que é uma Pokébola? Ué Eu ganhei uma Pedra do Sol Tom, Mista Pra você fazer bronzeamento artificial Ah, muito obrigada Vou curar meus Pokémon também Que legal esse lugar É, acho bom a gente ficar aqui próximo, né? É Vamos ver se a gente não acha nenhum mil Eu vi uma montanha Ô, Mista Aqui, ó Vem cá, segue eu Para de ser teimosa Tô indo Tô logo atrás de você A gente precisa subir aquela montanha ali, ó É isso que eu tenho um barulho Que barulho? Hã? Nossa Achei Achei você Ahem Achei vocês Quem é você? Fique quieto E me dê seu Eevee Hã? Como você sabe que eu tenho Eevee? Hã? Merda Não foi isso que eu te perguntei Hã? Me dê seu Eevee Agora Quem é você? Fique quieto e só aceite Me dê seu Eevee agora Ele quer roubar você Não, você nunca vai roubar meus Pokémons Corre, corre Então que tal uma batalha? Ah, meu Deus Eu vou provar que eu mereço todos os meus Pokémons Vamos ver Vai, Monkey Você tem certeza que você vai... Vai, Grolet Por que ele tá pegando fogo? Ele tá pegando fogo? Ele evoluiu? Grolet Não sei Use mordida Chuta a cara dele, Monkey Droga O macaco dele é forte Chuta a cara dele, Monkey Use o Ember Droga Vai Corfish Corfish Use o Bonhas Chuta a cara dele Esse é forte É isso aí Chuta a cara dele Você falando assim quase cagando Não vai fazer ele ter mais força Claro que vai Corfish Use o Bonhas de novo Chuta a cara dele Ai, droga Eu tô quase... Corfish Polhas Mais uma vez Eu devia ter que ser dado mais ataque pra ele Seu... O seu Monkey Pera, mas eu ainda tenho meu Eevee Por que que seu Eevee tá pegando fogo? Eu acho que isso é um sinal Ai, meu Deus Eu nunca vi isso Meu Eevee quer virar um Vapório Eevee Morda ele Não Ah, meu Deus Droga Boa, Eevee Você não escapou dessa vez Eu vou pegar seu Eevee um dia Eu vou pegar seu Eevee um dia Eu vou pegar seu Eevee um dia Seu Eevee um dia será meu Todo Todo meu Mas quem é você? Não importa Corre, 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 corre Ele fugiu, vamos atrás dele Vamos atrás dele Pront, ele foi Pront, ele foi Ah, meu Deus Cadê, Pront, ele foi Ei, ei Ali, ali, ali Vou te bater, vou te bater Não, sim Vai me bater por quê? Zigueiro? Zigueiro? Quero ver me bater, seu gordo Mas por que que você... Zigueiro, você não viu um homem passando aí? É que tá muito escuro De colete rosa Cadê ele? Ele tem que tá aqui Não, tá muito escuro Ele tava tentando roubar meu Pokémon Sério? Sim, aí ele pediu uma batalha Mas eu consegui vencê-lo Ainda bem Já pensou se você perdesse? É, e você nem tava aqui pra proteger a gente Você fala que é o bonzão Mas sempre foge quando as coisas esquentam Ah, mas qual foi o ataque que seu Eevee aprendeu? É, então Como que foi a batalha? A batalha foi boa A gente ganhou É, eu consegui ganhar Apesar do meu Eevee tá pegando fogo Eu não sei o porquê Nossa, o Eevee tá pegando fogo Nossa, o Eevee pode! Não tá mais Será que tem o Eevee não pode? Olha Mas que que é isso, Mista? Esse metapode parece forte Ô, Mista, acho que você vai ganhar um concurso Sabe qual concurso você vai ganhar, Mista? Qual? O da praça é nossa Olha, ele tem Acho que eu vou batalhar com esse metapode E vou batalhar com a Joaninha Vem aqui, Joaninha Tinkle, Tinkle Você tá batalhando com o metapode? Sim, nós estamos ganhando Ô, ô, Zero Oi Eu tô suspeitando de uma coisa O que foi? Me deixe ver esses pokémons, Zero Meus pokémons? Sim Ah, por quê? Pera, deixa eu só ganhar essa batalha aqui Meus pokémons? É... Eu tô achando uma coisa estranha Os pokémons, né? O que você tá achando? Vai, Eevee! Meu Eevee não quer mais morder a Joaninha Ele falou que tem nojo dela agora Ah, esse Eevee é muito fresco, hein? É, eu vou ter que colocar o outro pra dar um chute na bunda dessa Joaninha É Caramba, Eevee! Tá bom, vai, Monk Dá um chute na bunda dessa Joaninha Que eu tenho que resolver uma coisa Chuta a bunda dela Boa Pronto Me deixa ver seus pokémons, Zero Tudo bem, hein? Mas por que você quer ver meus pokémons? Eu tô suspeitando de uma coisa Ok Vai, Bonita! Vai, Trapinte! Eita Trapinte! 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 Ah Não sei o que eu Por que? Nada, não Ô, Mista! Oi! Você não acha que o Zero ficaria muito bem de rosa? Não, acho que não Rosa é pra menina Sei lá Oi, Eevee, você tá bem? Seu robô tá lutando com esse metapode? Sim! Ele é 10 levels mais forte e eu ganhei Eba, olha! O que foi? Ganhei uma Nest Ball Uma Ultra Ball Uma Smoke Ball E uma Pedra da Água Nossa, então era um metapode muito ladrão Era um metapode traficante isso aí Ele tava carregando com ele, eu acho Será que ele roubou do treinador que veio aqui se curar? Ah, galera Vindo pra cá Eu encontrei um cara E ele falou alguma coisa Que cara? E que cara? Dentro das cavernas tinha um pesquisador E parece... Ah, aqui Uma cabana de Poké Centro, ótimo Então Aquele cara Ele falou que parece Que aqui tem tido notícias Treinadores que passaram por aqui Parece entrevistas de noite Vuntos Parecido com aqueles pokémons Os lendários Os hologramas que estavam lá Na nossa jornada No início Ah, eu acho que é mentira Parece que eles ficam na redondeza Dessa cidade Eu acho que não Eu acredito Mas... Porque aqui tem bastante água Pode ter suicule Olha as nuvens Pode ter haikou Mas peraí Se tiver eles Por que não pode ter o meu mil? Porque o mil é muito mais difícil de se achar Não é Eu vou achar ele Você vai ver Você vai ver só Ao longo de sua jornada Parece que nossos treinadores Se deparam com um cara muito estranho O Zie... Zueiro Que não é nem um pouco familiar Realmente, eu acho que eu nunca vi ele na minha vida E parece que ele tem um louco interesse pelo Eve O que será que vai acontecer Depois deles terem ganhado Nessa linda luta Sorte Vamos ver Tchau